Três desses casos são autoctones, ou seja, que contraíram a doença na própria cidade. Por isso, um alerta, os cuidados e a atenção aos possíveis criadouros devem ser reforçados, principalmente no verão, já que o mosquito encontra aquelas condições perfeitas, ideais para a proliferação. Olha só. A Gabriele foi passar uns dias no litoral do estado e voltou com dengue para Curitiba. Ela conta que teve febre alta, náuseas, dor no corpo e atrás dos olhos, além do mal-estar. Eu falo que se fosse para igualar, digo, mais seis vezes de coronavírus, porque é muito intenso, é muito ruim. No caso de suspeita da doença, é fundamental buscar atendimento médico. Em Curitiba, quando os sintomas são mais leves, a avaliação inicial pode ser realizada pela Central Saúde Já. Nas situações mais complexas, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima ou uma UPA da cidade. Segundo o monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, nos primeiros 15 dias de janeiro foram confirmados 28 casos de dengue na capital, sendo que três deles autóctones, que contraíram a doença na cidade. Em 2023, foram 659 casos confirmados, sendo 32 autóctones. O clima, o calor e chuva associado favorece a proliferação do mosquito Aedes e, com isso, a transmissão da doença. Nós estamos tendo todo o cuidado de acompanhar, fazer a vigilância dos casos que estão sendo notificados. E percebemos que 30% dos casos notificados já estão sendo confirmados por dengue. A maioria dos casos, casos importados, de pessoas que vieram da região norte, noroeste do estado e do nosso litoral. De acordo com o primeiro boletim epidemiológico da dengue de 2024, divulgado pelo governo do estado, o Paraná tem mais de 9 mil casos da doença confirmados entre agosto de 2023 e janeiro deste ano. Na capital, o diretor do Centro de Epidemiologia destaca que, apesar do baixo risco, o monitoramento deve ser constante. O nosso levantamento de infestação, o Lira, ele é abaixo de 1%. Isso traz uma certa segurança, mas continua significando que nós temos mosquitos na cidade. As regionais, como Boa Vista, Cajuru, SIC, são regionais com infestação um pouco maior. Então, pessoas daquela região deverão ter mais cuidado. Toda a cidade, os agentes de endemia fazem a vistoria preventiva para identificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As equipes visitam os terrenos em busca de recipientes que possam acumular água.